O cara vai filmar, macho, olha isso aqui, mano, ele tem brito, não tem nada, aí é aonde a pessoa vai passar. É, se liga, tem que ir lá embaixo assim, mano. Ah, tu vai passar com a charanga dessa parada. Meu Deus, tem misericórdia, ele passa, ele é doido, ele vai aonde aí? Olha lá o óleo do motor. Lucas, vem cá. Vem cá, Lucas, corre aqui. Vem cá, corre. Corre, pô, tu vê aqui a voz. Corre, corre. Vem cá, tu vê. Meu Deus, aí você vai descer, Lucas. Ele é doido, mano. E a água vai entrar dentro dela. Vai lá, vai lá. Olha lá, Lucas, você vai descer aqui, ó. Que louco, hein. Não vai pra cá não, né? É doido, velho. Tu viu aí como é que funciona aí, ó. Tem que entrar aqui, ó. Vai lá, alabeirando o pauzinho lá, tá vendo? Esse é até lá, gato. Esse é até lá, é só isso andando, né? É, olha lá, só o alabeirando também. O cara é tão louco, ó. Esse é só ele. Meu Deus do céu. Esse é o seu ali. Ó o moleque dele, o familiar. Quando eu vi, eu pensei que ele faz sem querer.